Oi gente, que maravilha transmitir o Vida Saudável hoje aqui da Serra dos Cavalos em Caruaru. Nossa missão aqui é uma só, mostrar para você as diversas ações ecologicamente corretas que são realizadas em Caruaru. Vários projetos de preservação ao meio ambiente. É nesse clima super agradável e aconchegante aqui da Serra dos Cavalos no Parque Vasconcelos Sobrinho que nós vamos conversar com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Raquel, que prazer ter você com a gente no Vida Saudável. Obrigada, Nath. É um prazer estar aqui também e num lugar tão especial para a nossa cidade de Caruaru. A gente tem tanta seca, mas chegar aqui num pedacinho do Mata Atlântica, esse é um lugar que o caruaruense tem muito orgulho de ter. Esse é o cenário ideal, então, para a gente falar sobre esses projetos ecologicamente sustentáveis, de apoio a essas políticas aqui em Caruaru, não é, prefeita? Perfeito, Nath. A gente vive num mundo em que não dá mais para achar que pode deixar o meio ambiente para depois. A questão da sustentabilidade é o que está na agenda do dia, não só aqui em Caruaru, mas no Brasil e no mundo. E eu fico muito feliz de poder estar desenvolvendo ações à frente da prefeitura de Caruaru, junto com a comunidade. Dentre elas, já que a gente sabe que são várias, eu gostaria que você destacasse a principal, seria a do IPTU Verde? Eu acho que o IPTU Verde traz uma boa iniciativa para quem quer fazer novas construções. A gente lançou a lei, ainda no final do ano passado, a lei do IPTU Verde em Caruaru, que dá até 10% de desconto no valor do IPTU durante nove anos para construções ecologicamente sustentáveis. Seja com placa de energia solar, seja com iluminação, com ações que podem verdadeiramente fazer a nossa cidade uma cidade mais sustentável e que traga mais equilíbrio com o meio ambiente. De que forma os caruaruenses podem ser estimulados a participar desse programa do IPTU Verde? Bem, quem tiver uma construção nova, ele pode apresentar o seu projeto lá na URB, junto do Colégio Municipal Álvaro Lins, e já indicar quais são os itens. É importante dizer que isso, o construtor, quem for dono do empreendimento, ele vai declarar aquilo que consta na sua construção, do ponto de vista sustentável, e a prefeitura só ao final dela vai lá constatar se realmente os itens estão colocados. E então o IPTU já vem com desconto a partir do ano que vem. E isso vale, por exemplo, para a instalação de placas de iluminação solar, vale para reaproveitamento de água da chuva. Exatamente. Área verde. Então tem vários itens que a lei indica de maneira muito clara e que a gente pode, lá na URB, quem tiver interesse, trazer mais esclarecimento sobre isso. Raquel, e já que muitas pessoas certamente vão ficar interessadas em participar desse projeto, é importante que elas estejam lá para colher todas as informações, né? Ou então entrando no site da prefeitura, através do site da prefeitura, você tem o link IPTU Verde, e aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas, e o que não for possível, você vai no telefone ou pessoalmente lá na URB. Outros projetos que também merecem destaque aqui em Caruaru, seriam o catatreco, o jardim comunitário, e também as escolas sustentáveis, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha só, Nádia, a questão de zeladoria, né? De onde a gente deixar os nossos resíduos, os resíduos sólidos que são gerados pela população. Para você ter uma ideia, a cada dia são gerados em Caruaru 350 toneladas de lixo. Isso é recolhido por toda a nossa equipe de limpeza, manutenção, além dos entulhos e metralhas que são despejadas no meio ambiente, na praça, na frente de casa, na construção que foi feita. A gente precisa do apoio da população para garantir que a nossa cidade seja mais limpa. Nós estamos fazendo a nossa parte. O catatreco é para aquelas pessoas que querem descartar objetos grandes, sofá, cama, geladeira, computador, eletro, eletrônico. Máquina de lavar. Máquina de lavar. Sabe onde isso vai parar normalmente? Um dia parar, a gente espera que nunca mais faça isso. No Rio Ipajuca. Minha nossa. Nos córregos, canais de nossa cidade. Depois que vem uma chuva, isso gera uma grande destruição na cidade, porque a água não tem por onde correr. Um drama que o Recife também vive. Também é o exemplo do Rio Capibaribe. As cidades todas sofrem. E a gente precisa do apoio da população. O catatreco. É ligado para o número do catatreco. A gente vai... Você pode colocar aqui na tela para que as pessoas possam ligar. Por favor. E aí, agenda, no dia e horário agendado, vai lá buscar. Já está dando certo. A coleta seletiva também. Iniciamos em Caruaru o projeto de coleta seletiva. A gente está com 300 condomínios, começando nas comunidades que geram mais resíduo de plástico, de garrafas pets. Então, com 300 condomínios, a gente quer ampliar. Agora, a gente precisa que as pessoas distribuam o seu lixo dentro de casa. Não misture o orgânico com aquilo que é reciclável. E fazendo parceria com as associações de catadores de lixo e quem trabalha com reciclagem na nossa cidade. A gente vai evoluir também para a construção dos ecopontos, que já já serão realidade em Caruaru. O ecopontos é onde você pode não só telefonar para ir catar o lixo, mas você e mesmo você deixar lá o lixo em Caruaru. E a central de reciclagem, que a nossa primeira será feita ali, junto ao conjunto Fernando Lira, em Caruaru. Bom, Raquel, falar sobre natureza, sobre projetos sustentáveis, ecologicamente corretos, é tão legal, né? E aqui em Caruaru tem muito pano para manga, viu? O programa Vida Saudável está só começando e você vai conferir cada uma dessas ações, ecologicamente corretas, que acontecem aqui em Caruaru. Tem uma delas, muito legal, eu conversei com alunos do SEBRAC. Eles desenvolveram, olha só, uma espécie de papel semente. E estão na disputa por um prêmio nacional. Essa é para encher de orgulho o povo de Caruaru e, claro, o povo pernambucano. Eu vou conversar com as alunas do SEBRAC, que é o Centro Brasileiro de Cursos. Elas desenvolveram um projeto, gente, muito, muito especial. Uma espécie de papel semente. Mas eu vou deixar que elas expliquem essa novidade super bacana para vocês. A começar pela Raíssa, que é uma das alunas do SEBRAC, a Raíssa Leandra. Raíssa, explica para mim, como assim um papel semente? A gente passa por todo um processo, desde a coleta, passa por um processo de retirada de resíduos químicos. E esse papel, ele fica virgem, ele se torna um papel virgem. E durante o processo de fabricação, a gente coloca sementes. Sementes essas que, ao invés de voltar para o lixo, esse papel vai ser plantado. E dará lugar a um pezinho de alface, de manjericão, de salsinha, flores também. Por aí vai. A Lília Tenório está fazendo parte desse projeto junto com a Raíssa, vai conversar com a gente também. E o Lília, como é que vocês duas juntas conseguiram chegar a essa ideia tão legal? Nós observamos que havia um grande descarte de papel. Então, nós resolvemos tentar diminuir um pouco esse desperdício. Então, nós criamos o papel semente, como ela já falou, que nós iremos colocar semente dentro dele e ele vai virar uma planta. Ele vai voltar à natureza. E assim, a gente vai diminuir todo o desgaste do meio ambiente, redução de desmatamento. Tudo isso entra dentro desse projeto. E muito mais coisa, né? Diminuir a emissão de gases, porque vai ter mais planta na natureza. E também a diminuição de gasto de água, né? Já que nós vivemos nessa escassez de água, também irá diminuir o gasto, né? Porque para fazer o papel reciclado, gastamos menos do que o papel convencional. Por duas vezes consecutivas, Caruaru ganhou o segundo lugar nesse mesmo prêmio. E agora vocês já estão sentindo que o primeiríssimo lugar é de Caruaru? Bem, o projeto está bem estruturado e nós estamos muito confiantes, né? Que o produto é efetivamente sustentável e que nós podemos trazer o primeiro lugar. Bacana demais! Coisa boa ver Pernambuco representando o Brasil, hein? Pois é! É o país de Caruaru representado em nível nacional. Já é o terceiro ano que eles disputam e eu tenho certeza que dessa vez a gente vai levar o primeiro lugar. Terceiro ano e segundo consecutivo? Em que eles foram no segundo lugar. E é essa questão da educação já no ambiente da escola e de formação, né? A gente não tem dúvida que nós só vamos construir uma nova cidadania em relação ao meio ambiente se a gente começar com os pequenininhos, né? E para quem tem filho em casa, eu tenho dois, eles já dão aula para a gente, né? Fechar a torneira, coleta seletiva e essa geração que vem por aí vai deixar um passivo ambiental muito menor do que essa que deixamos para eles. Então é hora de a gente reconstruir o mundo. E como? Boa sorte para os alunos do SEBRAC. Que a gente está aqui na super torcida. É isso aí. E daqui a pouco vamos continuar essa entrevista com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, sobre os projetos ecologicamente corretos aqui em Caruaru. E você continua ligado, porque também vai ter receita saudável. Aquela comidinha natural, orgânica, fácil de preparar e que não compromete a silhueta. Já sabe de quem eu estou falando, né? É da Ju Mangabeira. No próximo bloco, ela traz essa receita para a gente. Até já. Estamos de volta com o Vida Saudável aqui na Serra dos Cavalos. Um lugar que você, se ainda não conhece, precisa conhecer. Eu sou na companhia da prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Nós conversamos no bloco anterior sobre várias políticas de incentivo à sustentabilidade. Projetos ecologicamente corretos que estão fazendo o maior sucesso aqui em Caruaru. Entre eles, o Catatreco, o IPTU Verde, o Jardim Comunitário. Tudo isso a gente está explicando e vai continuar a falar sobre isso aqui para você. Mas agora, um assunto muito legal e que está sendo bem comentado aqui em Caruaru, são as escolas sustentáveis, Raquel. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais. Bem, eu falava um pouquinho no bloco anterior sobre a necessidade de a gente trabalhar a questão da educação e a sustentabilidade desde pequenininha as crianças. De maneira mais focada, nós estamos em 10 escolas com um projeto com apoio lá da Universidade Federal de Pernambuco. Chama o projeto GAMA, o Grupo de Amigos do Meio Ambiente. Tem estudantes da Universidade Federal e um grande grupo, na verdade, uma tropa das escolas, trabalhando sustentabilidade, desenvolvendo projetos, criando hortas dentro das escolas, jardins sustentáveis, tem muita iniciativa legal. A prefeitura, ao mesmo tempo, Nádia, a gente está trabalhando uma merenda mais saudável. Tiramos embutidos, essa história de salsista, de enlatado, tiramos tudo isso. Estamos dando mais incentivo à agricultura familiar para que o lanche que chegue nas escolas seja para evitar não só a desnutrição, mas, sobretudo, neste momento, a obesidade de nossas crianças. E, olha, eu faço um apelo aqui para as mães, para as voas, para os pais que fazem a lancheira dos seus meninos. Na escola, a merenda está de super qualidade, tem fruta, verdura, inhame, cuscuz. Agora, não leva salgadinho com refrigerante. Às vezes o menino come a merenda, mas o pai, a mãe, bota lá na lancheira o salgadinho com refrigerante para tomar depois. Ou biscoito recheado. Pelo amor de Deus, tira isso que vai dar super certo para que a gente possa ter crianças mais saudáveis. A gente não tem problema hoje só com desnutrição, mas, como eu te disse, a questão da obesidade nas nossas crianças está pegando muito. E o nosso programa Saúde na Escola, a gente está tentando combater isso e isso é uma ação integrada. E o papel da Universidade Federal de Pernambuco, através do professor Gilson, com todos os seus alunos, beijo para vocês, o projeto está lindo, tem quatro escolas na zona rural, seis na zona urbana. E, além disso, estamos trabalhando de maneira transversal, como diz, transversal é o quê, Raquel? Transversal é assim, em outras disciplinas, trabalhando a questão da sustentabilidade em todas as nossas mais de 140 escolas de Caruaru. Puxa, e entre elas, dez são escolas sustentáveis, como você falou, quatro na zona rural, seis na zona urbana. Você sabe que não tinha água mineral nas escolas, Nádia? Não tinha água mineral. A gente, o que era, as merendeiras faziam a merenda e as crianças tomavam a água da cisterna. Puxa. E para quem pega a água da cisterna, Caruaru, falta água demais, muita água de caminhão-pipa, aquela água barrenta. Teve uma escola que eu reformei inteira, mais de um milhão de reais que gastei na escola e fui perguntar a merendeira. Que investiu, na verdade. Investi, né? Gastei, não. É investimento, meu Deus do céu. Falei errado. Mas aí perguntei à merendeira, qual foi a parte que você mais gostou? Ela disse, da água mineral. Porque você não imagina a angústia que era cozinhar, deixar ferver a água para ver se tirava aquela água barrenta. Sabe-se lá outros resíduos, né? Pois é, as crianças adoeciam muito índice de infecção intestinal e a gente colocou água mineral nas escolas. Graças a Deus, isso é passado. Cerca de um milhão de reais comprando botijão de água mineral e as crianças, os pais, podem ter a tranquilidade de deixar suas crianças beber água da escola e comer na escola, porque hoje é tudo saudável. Por falar em saudável, Raquel, já que o nosso foco principal é isso, é você, é a sua longevidade, a sua qualidade de vida, nós vamos falar sobre as estratégias para cuidar da saúde do corpo e da mente com a nossa personal, Gica Almeida. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre os níveis neurológicos. Você está lembrado da semana passada onde a gente colocou sobre os níveis neurológicos de conteúdo e de contexto? Por que que às vezes eu quero ter um resultado com relação, por exemplo, ao meu emagrecimento e não consigo? Porque você pode estar funcionando nos seus níveis neurológicos de contexto, ambiente, comportamento, habilidades e capacidades. E o que que significa isso? Significa que não adianta eu mudar de academia, eu mudar de personal, eu aprender a correr, eu de repente aprender a comer melhor e não ter resultado por quê? Porque eu não tenho a crença e não tenho a minha identidade e a minha espiritualidade firmada do que eu posso e do que eu consigo. Se você fizer o que tem que ser feito, você vai ver que você vai sentar na cabine de comando da sua vida e você vai ter resultados extraordinários. Cada vez que você vai elevando o seu nível neurológico, os demais que estão abaixo vão sendo impactados também, ou seja, as transformações vão acontecendo. Ou seja, você tem que ter a crença de que você consegue e que você pode criar novos hábitos e ter a identidade de que você é o que você quer ser. E hoje eu escolhi ingredientes de fácil digestão para montar uma salada completa. Eu vou começar fazendo um molho light de iogurte. Para isso, eu vou precisar juntar num bowl uma xícara de iogurte natural, não adoçado. Sal e pimenta do reino a gosto O sumo de meio limão Eu misturo bem E entro com uma colher de chá de azeite extra virgem Volto a mexer até incorporar por completo Para montar, eu vou colocar num bowl grande Um mix de alfaces Meia xícara de cenoura e beterraba Raladas Que tem vitaminas e sais minerais que vão proteger o organismo do folião Dois damascos secos picados Que são ricos em vitamina A e do complexo B Para dar mais energia, uma xícara de pênis já cozido integral Se você gostar, uma colher de sopa de uvas passas Uma colher de sopa de queijo parmesão ralado E já podemos regar com o molho que a gente preparou no começo Eu vou misturar bem antes de servir E para garantir o aporte adequado de proteínas Eu vou grelhar tiras de tilápia temperadas a gosto Não se esqueçam de tomar muito líquido E de se alimentar muito bem nesses dias de folia Se ficou alguma dúvida sobre a receita de hoje É só me procurar no Instagram que vai aparecer na tela Raquel, a gente faz uma pausa rapidinha para o intervalo Daqui a pouco voltamos a conversar sobre as ações aqui em Caruaru Tá bom? E você que está ligado no Vida Saudável Continua com a gente Sabe por quê? Daqui a pouco, a clínica Novo Nascer Vai trazer os desafios dos profissionais da área da saúde mental Para melhorar a vida dos pacientes Principalmente aqueles que sofrem com dependência química E transtornos mentais Você não pode perder Muita gente acha que os tratamentos de hoje São iguais aos de antigamente Mas existem espaços como clínicas hospitalares Em que é possível contar com abordagem moderna A começar pelo próprio ambiente Ambientes que são preparados e pensados para o seu bem-estar Ao mesmo tempo que tem uma equipe como psiquiatras Preparados para utilizar medicamentos mais modernos E toda uma equipe multidisciplinar que se reúne em reuniões técnicas Para discutir todas as estratégias comportamentais que vão ser empregadas Para melhoria sua ou do seu familiar Se você, um familiar ou mesmo um amigo seu Necessita de ajuda O primeiro e grande passo é buscar informação Nós sabemos que muitas vezes é difícil compreender esse tema E portanto é importante que você busque conhecer As diferentes abordagens disponíveis Desse passo importante que pode salvar vidas Chega mais! O Vida Saudável de hoje é mais do que especial Aqui na Serra dos Cavalos E a gente entrevista a prefeita de Caruaru, Raquel Lira Raquel, você tem falado aqui com a gente Sobre todos os projetos ecologicamente corretos E de incentivo à sustentabilidade aqui em Caruaru Um deles é a questão do jardim comunitário Fiquei bem curiosa para você me explicar sobre esse Olha só, essa iniciativa, ela é da comunidade e apoiada pela prefeitura Você tinha um ponto crítico ali, por exemplo, na rua Goiás A rua Goiás sempre foi, a gente fez um levantamento até histórico Há décadas local de colocar entulho e lixo Imagina quem vive ali, Dona Irandi, por exemplo, e a Galega E resolver tomar iniciativa, né? Vamos transformar esse lugar Toda vez que a prefeitura fazia uma ação Tirávamos um bocado de lixo ali, centenas de quilos de lixo em metralha E no outro dia, estava lá de novo Botamos placa, ajuda a preservar a sua cidade Caruaru, cidade limpa Mas o lixo lá de novo O que que fez? Juntou a comunidade Pegou pneus, sementes E começaram a fazer jardins comunitários Ali na linha do trem E hoje em dia o ambiente é outro E iniciativas assim acabam surgindo em várias localidades de nossa cidade Então a gente resolveu abraçar esse projeto, né? Quem tiver um interesse, também liga pra Secretaria de Serviços Públicos A gente que vai botar o telefonezinho aqui, você vai me ajudar Sim, tá passando aqui na tela A gente vai doar a muda Leva até o pneu Mas quem tem que tomar conta é a comunidade Porque não adianta nada eu plantar e alguém E se não tomar conta, se não for da própria comunidade, dos moradores Vão lá, arrancam e jogam o lixo por cima Então o grande exemplo da Rua Goiás serve pra várias localidades de nossa querida Caruaru No bairro Zé Liberado já tem várias outras iniciativas Que podem e merecem ser estimuladas pelo serviço público E a gente tá fazendo isso E assim a gente respira um ar cada vez mais puro Admira tanto essa cidade que é tão agradável, tão arborizada Pois é, sou suspeita pra falar, né? Acho que a gente precisa evoluir muito do ponto de vista da arborização Mas a gente tem viver de muda aqui na Serra dos Cavalos E a gente quer poder estimular mais Pra quem quiser a sua muda Pra quem quiser plantar e cuidar de uma árvore Na sua calçada, no seu terreno Possa fazer Caruaru uma cidade menos quente do que ela é Claro que a gente não vai deixar de ser quente nunca Porque nós estamos aqui encrustados numa greche pernambucana Num semiárido nordestino A gente tem o pior balanço hídrico do país Onde vive mais gente e tem menos água E a gente só consegue estimular isso mais Se a gente tiver árvores plantadas Se a gente mantiver uma reserva como essa Você acredita que aqui são 300 hectares de Mata Atlântica? Só aqui em Serra dos Cavalos? Só aqui em Serra dos Cavalos É um parque ambiental de um valor incrível E você que não conhece, que mora aqui em Caruaru E que nunca passou do Murici pra chegar até Serra dos Cavalos Vale a pena visitar, conhecer e proteger A gente está desenvolvendo várias ações aqui no parque Recebendo escolas, grupos Pra fazer trilha, pra poder desenvolver o respeito ao meio ambiente E aqui é um grande lugar pra isso É verdade, é exemplo da reportagem que a gente mostrou logo no comecinho do Vida Saudável Sobre o papel semente, viu? Se você perdeu, não tem problema não Todas as edições do Vida Saudável ficam disponíveis na página da TV Jornal Lá no Youtube É só acessar www.tvjornal.com.br Ir na opção Programas Escolher o Vida Saudável E depois só selecionar qual é a edição que você gostaria de assistir ou reassistir Tá vendo como é fácil? Muito bom! É isso aí! Raquel, muito obrigada por estar com a gente aqui nesse programa especial em Serra dos Cavalos E eu já vou logo dizendo a você aí de casa Que a nossa visita a esse espaço lindo está só começando, viu? No primeiro programa especial a gente entrevistou a prefeita de Caruaru, Raquel Lira Mas você também vai acompanhar outras duas edições especiais do Vida Saudável Aqui na Serra dos Cavalos Com vários programas ecologicamente corretos De apoio às práticas sustentáveis, não é verdade? Tudo isso e muito mais aqui no Vida Saudável Obrigada, prefeita Foi um prazer estar aqui com você, Nádia Seja bem-vinda a Caruaru Que bom! Sempre! E a gente aproveita a presença da prefeita Raquel Lira Para mostrar para você as ações de saúde e cidadania aqui de Caruaru A Prefeitura de Caruaru criou o projeto Cidade Limpa Uma iniciativa que visa cuidar das ruas do município e do meio ambiente Com ações de conscientização itinerantes à população O projeto é realizado também em parceria com o Grupo Gama Que é formado por alunos da UFPE São alunos de vários cursos em parceria com três secretarias da prefeitura Que é a Secretaria de Serviços Públicos Secretaria de Sustentabilidade e Secretaria de Educação Então a gente desempenha o trabalho nas escolas de Caruaru Conscientizando as crianças sobre a educação ambiental Sobre a importância de cuidar do lixo Preservar o meio ambiente Não descartar o lixo de maneira inadequada Então todo esse trabalho de conscientização Mostrando para as crianças que é importante fazer isso Para garantir a sustentabilidade das gerações futuras Além das informações a respeito do descarte correto do lixo e do entulho A prefeitura criou o Catatreco Um serviço de recolhimento de móveis e eletrônicos de grande porte Que é oferecido de forma gratuita à população A gente via muito aqui, ainda vê, mas a gente espera que isso mude E já está mudando As pessoas jogavam geladeira, sofá, nas margens do rio E isso também, quando chovia, provoca o alagamento das casas mais perto Das margens do rio E também estava servindo como criador de muriçocas, de mosquito E é isso que a gente quer evitar Então, se você tem algo desse tipo Que não quer mais usar Só é ligar para a Secretaria de Serviços Públicos Que é o 3701 1455 A gente está agindo no horário e vai fazer a coleta desse material E esse material é destinado para a associação de catadores Das pessoas que trabalham com esse tipo de material Olá pessoal, sou o Dr. Jonathan Vidal E hoje nós vamos falar sobre a cirurgia para a correção das orelhas proeminentes Também conhecidas como orelhas de abano As pessoas que têm as orelhas proeminentes Apresentam uma característica facial mais arredondada O que acaba desviando a atenção do rosto para a região das orelhas Esse tipo de alteração acaba trazendo um certo constrangimento nas relações pessoais E devido a esse fato, essa cirurgia já é indicada a partir dos 6 anos de idade Que é quando as orelhas já estão plenamente desenvolvidas E acaba evitando essas questões psicológicas Apelidos na escola e também o bullying Essa cirurgia pode ser realizada com anestesia local Em sala de procedimento Ou com uma sedação mais profunda no ambiente hospitalar Nessa cirurgia é realizada uma incisão atrás da orelha Remove-se o excesso de cartilagem mal formada Conferindo assim uma nova forma E a cicatriz é imperceptível, escondida atrás da orelha No pós-operatório, o paciente já recebe alta no mesmo dia E é preciso utilizar faixas de contenção para a orelha Por um período de até 15 dias O retorno às atividades, como trabalho e estudo Já pode acontecer 2 a 3 dias após a cirurgia Qualquer dúvida ou sugestões Estamos à disposição aqui nas nossas redes sociais No Instagram, arroba Dr. Jonathan Vidal E também no nosso WhatsApp Até logo! Por hoje é só pessoal Lembrando que na semana que vem O Vida Saudável continua aqui na Serra dos Cavalos Vamos trazer outros 2 programas especiais Feitos com muito carinho só para você Beijo para todo mundo e até lá Tchau! 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 Tchau!